Música Eu estou aqui no backstage do desfile da coach, o que a gente vai ver na passarela Gisele? Na verdade vocês vão ver uma evolução do trabalho que eu venho fazendo desde que eu assumi a coach há 3 anos atrás, que era modernizar o perfil do nosso trabalho do segmento masculino e já naquela época eu usei como base de sustentação a alfaiataria. Eu acho que não existe nada mais exato do que a alfaiataria, mesmo se você precisa de um resultado mais formal ou mais esportivo. A gente está vendo muito a mulher se apropriando do guarda-roupa masculino nos looks, enfim, nas modelagens, mesmo na alfaiataria. Você acha que o homem se apropria de alguma coisa? Eu acho que não. Eu acho que a mulher se apropriar do guarda-roupa masculino, eu acho que é o jeito mais inteligente dela exercitar o seu lado sensual. Porque a gente com essa história de país tropical, às vezes essa sensualidade ela fica tão vulgar, que se você usa uma roupa do namorado, se você sabe fazer uma boa composição, eu acho que é o jeito inteligente de ser sexy. Quarto dia de São Paulo Fashion Week, os destaques hoje foram a Glória Coelho e o tão esperado desfile da coach com Gisele Bintin. Vamos falar primeiro da Glória. A Glória fez uma coleção inspirada na matemática junto com a arquitetura. Ela fez um desfile muito gráfico, com vestidos e tops cheios de recortes. Ela misturou muito tule nas peças. Foi um desfile bonito, com cores fortes, que tem muito do DNA da Glória. Não teve muita inovação, mas o que ela faz é uma roupa bem feita, uma roupa de quem sabe o que faz. A coach finalizou o dia de hoje com um desfile deslumbrante, que teve nada mais, nada menos do que Gisele Bintin e Isabel Goulart. A inspiração da coach é uma moda bem urbana. Ela fez uma mistura de tweeds, de couro, de outras texturas no mesmo look. Muito contemporâneo, um sportswear com desejo máximo para ser usado a qualquer momento. Nesse quarto dia a gente já pode começar a pensar no que vai ficar para o próximo inverno. Eu diria que a alfaiataria bem cortada é um ponto muito positivo, que a gente tem que olhar. Todas as patronagens, como xadrez, tartan, tweed, ficaram presentes em quase todos os desfiles. Mistura de materiais também foram muito fortes. E a feminilidade vem nas saias de comprimento midi, um pouco mais amplas, que quase todos os estilistas apostaram. Estamos chegando ao fim, na temporada de moda, aqui no São Paulo Fashion Week. O Views cobriu os desfiles mais bacanas da temporada. Se você não viu, veja, assista a todos eles, que tem várias dicas bacanas de looks, de truques e de padronagens, de texturas que você vai poder usar no próximo inverno. A gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho